Chegou a locomotiva da consolação, alô minha comunidade, o peito explode, e ecoa o grito, alô pega no samba, incendia! Eu canto ecoa, por igualdade, sou pega no samba, num grito de paz, eu ergo a bandeira, levanto poeira, intolerância jamais! Eu canto ecoa, por igualdade, sou pega no samba, num grito de paz, eu ergo a bandeira, levanto poeira, intolerância jamais! E hoje, hoje, a minha escola tão bonita, vai decimar nessa avenida, a luta contra a desigualdade, seria descoberto ou invasão, o índio nesse chão, fez valer a liberdade! A terra não renega a sua cor, ao semear a consciência, o zero das páginas da história, se a democracia ainda atardia! Presente em nossa memória, não se cala, vai a luta, nos acordes da canção, resistência, força bruta, no som do violão, o preconceito, a justiça repete! Na voz de tantas mulheres, não se cala, vai a luta, nos acordes da canção, resistência, força bruta, no som do violão, o preconceito, a justiça repete! Na voz de tantas mulheres, na voz de tantas mulheres, a liberdade escondida em cada sonho, constrói a nova história de um país! Se a criança, se a criança que na sacra é o alento, o bem revela, da nossa raiz! Favela, o teu nome é esperança, é barata, mudança, ser diferente é normal, o mundo não tem cor, celebra a união, hoje não há discriminação! Eu canto igual, por igualdade, sou pega no samba, no peito demais, eu erro a bandeira, levanto poeira, intolerância jamais! Eu canto igual, por igualdade, sou pega no samba, no peito demais, eu erro a bandeira, levanto poeira, intolerância jamais! Hoje, a minha escola tão bonita, traz esse lar nessa ferida, a luta contra a desigualdade, seria descoberto ou invasão, o índio nesse chão, fez valer a liberdade! A terra não renega a sua cor, não faça a diferença consciência, os eras das páginas da história, se a democracia ainda partia, presente em nossa memória, não se cala, vai a luta, nos acordos da canção, resistência, força bruta, no som do violão, o preconceito, a justiça repede, Na voz de tantas mulheres, não se cala, vai a luta, nos acordos da canção, resistência, força bruta, no som do violão, o preconceito, a justiça repede, na voz de tantas mulheres! Uma liberdade, uma liberdade, uma liberdade respondida em cada sonho, constrói a nova história de um país, se a crença que massacra é o amendo, o bem revelado, na nossa raiz! Favela, o teu nome é esperança, sentinela dá mudança, ser diferente é normal, o mundo não tem cor, celebra o vião, é uma discriminação! Eu canto em boa, por igualdade, sou pega no samba, num grito de paz, eu ergo a bandeira, levanto poeira, intolerância jamais! Eu canto em boa, por igualdade, sou pega no samba, num grito de paz, eu ergo a bandeira, levanto poeira, intolerância jamais! Intolerância jamais! Intolerância jamais! Intolerância jamais! Intolerância jamais! Obrigado.